Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção, representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira, respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos cinco e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga Eu faço rap, eu quero ver bater esse cara na levada do... Eu mando rap, eu faço rap, eu quero ver bater essa vida na levada do... Isso é um boom-bap, é um boom-flap Mas na verdade aqui em cima eu faço bom rap Por isso mesmo cê vai morrer, cê só tem uma opção Cê vai ficar e vai correr, vai correr pro caixão porque eu te taco na bala A minha palavra é lírica e vai golpá-la Por isso mesmo cê entende que não é no físico Mas na verdade eu vou aceitar seu espírito Que a sua alma tá vazia, eu olho no seu olho E vejo que do freestyle cê não tem molho Por isso mesmo cê entende que esse é o fardo É igual o doce que tem o sabor amargo Por isso mesmo que não é LSD Mas na verdade eu faço rap Eu faço a rima fria com a cabeça quente Pra mostrar que não é LSD e derrete a mente Que derrete a mente então sustenta Cê tá ligado parça, rima não se aposenta Cê falou que minha alma tá vazia, pelo contrário Ela transcende muito mais do que aparenta Aê, o beat é bum-bap, por isso eu faço rap Cê sabe que o black gente ataca Mas vários rimaram bum-bap, mas não conhecem minha raiz Eu tô salve pra África bombata Porque foi lá de onde eu vim, a rima é pura Eu sei qual é a raiz da minha cultura Então baixa sua pose, ganhar de mim não é doce Cê é marinha mole, o black é mais pra rapatura Aê, porque eu sou doce, mas não é mole não Por isso eu faço meu verso, essa que é a composição Eu respeito minha lírica bereta Porque eu vi Deus e descobri quem é uma mulher preta Cê sabe que o respeito é consciente Cê sabe que eu sempre vou respeitar você Independente do rap ou da religião Black J quando rima é amém, axé e namastê Vão pra votação, vão pra votação Vão pra votação, com vontade, não gostou, palminha Vão para as imagens de Maria Vão para as imagens de Black J Vão pro jurados, vão pro jurados em 3, 2, 1 Black J, 1 a 0, mas tudo que vai Vão pra votação, vão pra votação 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 Vão pra votação, vai votação Vai matar ou vai correr, ô ô ô ô ô ô Mata ele cara, mata ele cara, esse é mexicano, esse é mexicano Ô ô ô ô ô cara Se a zona leste eu vou mostrar que é lápide melhor Saber o turucóro, por que eu nunca vou ser considerado o pior Só que eu faço a visão, então olha só Eu sei que raramente você me entende Eu sei que raramente você não me compreende Só que se você chegar com o mestre inteligente A sua consciência vai muito além do subconsciente Que sou? Essa que cê não entende, não é cria Tá no meio desse bolo, cê é Ana Maria Me dá o microfone, que a rima é instantânea Quem dera se cantasse, pique Maria Betânia Aê! Mano, é música popular Mas sabe que eu sempre chego na rima cabreira Peque é vagabundo no pique do puro suco MPB, rataria popular brasileira Aê! Uou, 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 uou 2, 2, 1, e vá! Na verdade, meu parceiro, agora cê é uma farsa Por isso mesmo que eu não fecho o curso de farda Não canto igual Maria Betânia aqui na praça Mas o pô é afiado, corta igual Maria Navalha Você entendeu que eu chego com os dois pés na porta Pelo vício não vou entrar no seu subconsciente Porque meu consciente, eu sei, ele não comporta Só que meu parceiro, eu entendo que se respeita Você me falou que Deus é uma mulher preta Isso mesmo, foi um verso inteligente Então respeita Deus, que ele tá aqui na sua frente O perdão O perdão, o perdão, o perdão Parceiro, eu entendo o seu lado Eu entendo o povo, então eu entendo o meu Você falou que eu não busco te compreender Mas na verdade cê tá errado na sessão O hip-hop é a união, é coletivo Quando eu tô aqui em cima é pra buscar compreensão Terceiro, 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 terceiro Vamos ver hein, pela plateia cê já sabe Atenção, atenção, jurados em 3, 2, 1 Terceiro, terceiro Vocês vão grito e vocês vão responder Movimento Mas é pra gritar mesmo Entendeu? Assim que eu falar perdão, se fala movimento Assim que eu falar obrigado, se fala movimento Entendeu? Movimento Movimento A gente diz assim que o peca é insuficiente Por dentro e me perdoa Movimento Movimento Eu faço o frisalho que vem do coração Cada palavra que vai da mente na improvisação Por isso mesmo não importa meu parceiro Porque aqui é pra ensinar, né? Pra te colocar lá no caixão Porque isso o sistema quer fazer com a gente Ele julga de marginal e de delinquente Por isso mesmo que eu venho aqui na frente Pra provar o contrário e venho fazer diferente Eu tô ligado Em todos eu o considero como amigo Mas sei que eu não vou se atingindo A diferença é que o sistema não curta a tabela Tô em preto, punta a preta e vive com dois inimigos Aê! Essa é a função Faço de improvisação Tô longe de ser nesse mais famoso Você é Deus Então eu sou de Kelly E na batalha da leste eu sou todo poderoso Tem certeza que você não entende O Black chega com o freestyle bem mais pra frente Sabe que aqui eu mando além O Deus é todo poderoso O Deus é todo do bem É onde o Cauê na batida Eu sou Deus Eu que entreguei o controle da sua vida Por isso mesmo que eu entendi que é instutível Então me agradece por ser teu livre-arbítrio É o livre-arbítrio Aqui na sua testa eu miro Cê sabe que eu já engatilho Por isso não cometo vacilo Entregou o controle Só que o clique é só do gatilho Do gatilho não Porque na verdade cê não tem a força pra atirar Eu vim ver vários com o dedo no gatilho Quando chego na minha frente não conseguiu me matar Mas eu não tô falando de atirar para essa disciplina Tô falando de atirar rima Até porque vários pretos já chegou no fim E quem era que a rota fosse barra de festim É, eu entendo todos os tropeços Eles querem o fim Eu quero um novo começo Por isso mesmo que eu tô aqui nessa batida Pra cada preto que morrer eu vim trazer nova vida É, eu entendo todos os tropeços Sabe que aqui eu cheguei pra te bater Piquiça se pererê Eu tô peso na masmorra Brinca de sacim Qualquer chute é voadora Fecheu Marulho pra batalha É isso mesmo É isso mesmo Vamos pra votação da forma que aconteceu Barulho pra você com vontade Atenção à votação Preciso que todos votem Barulho pra quem gostou das imãs de Maria Diferentemente barulho para as imãs de Black J Jurados em 3, 2, 1 Maria, vai na próxima paz